Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos pra mais um vídeo de Helo 3. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um resumo de como é que foi o nosso primeiro dia de temporada e também trazer pra vocês aí algumas dicas pra facilitar esse começo, tá? Então o começo foi meio conturbado aí, a gente alcançou 70, fizemos uma composição atípica, então um bárbaro, um necromante e dois castadores de demônios. A gente upou por baús amaldiçoados, que é aqui a folhinha que tem a nossa cola. Dentro do nosso PDF lá tem o arquivo, aí pra quem quiser dar um print, pronto, tá aí ó. A ideia é que com essas caçadas você entra no jogo e você passa rapidamente aqui ó, cursor no mouse 1, ato 2, ato 3, pra ver ó, tipo ó, tem ali ó, fortaleza amaldiçoada. Aí você vai ver aqui, ato 3, fortaleza amaldiçoada, não é. Então esse baú aqui não é um baú de 100 abates, é um baú de ondas. Então a gente pula e aqui no ato 5 teria a turfa, ato 4 não tem nenhuma que é interessante. Foi assim que a gente upou, demoramos aí mais ou menos 1 hora e 50 minutos. Na temporada passada foi muito mais rápido essa daqui, também pelo fato da gente ter só um necler, a gente tava mais de boa, a gente acabou demorando. Se vocês quiserem, tem o VOD da live pra vocês entenderem melhor como é que é, que funciona esse método de leavening. E aí qual que foi o objetivo, assim que a gente alcançou 70, foi completar aqui a nossa jornada de temporada. Então algumas coisas que podem ajudar vocês. Aqui, por exemplo, existe a missão de vocês completarem algumas caçadas. Então por exemplo aqui, tem essas caçadas. O que a gente fez aqui? O snapshot. Eu saí do grupo, criei um personagem de nível 1 novo, criei uma arcanista. Então se vocês forem ver, tem uma arcanista aqui de temporada de nível 1. E aí eu criei um jogo no suplício 6. No suplício 6, no nível 70, tava difícil pra gente fazer as coisas. Então eu criei um personagem de nível 1, convidei os nossos amigos pra entrarem no jogo. E aí a partir do momento que eu criei aquele personagem, aquele jogo com um personagem que tem uma dificuldade, um nível que é muito diferente dos outros, o jogo entrou numa fase de snapshot. Então ele ficou marcado pra ficar naquele nível. Ele era um jogo de suplício 6, mas ele era um jogo de nível 1. Então a gente conseguiu fazer as caçadas muito facilmente. Você tava a investida furiosa nos inimigos, você matava eles, pra vocês terem uma ideia. Isso daí pra pegar os itens lendários da caçada não adianta. Mas pelo menos foi bom pra gente pegar as recompensas aqui com o Tirael, os materiais de craft. Com isso daqui a gente consegue os ser agentes de uma maneira mais fácil. E também além disso, a gente conseguiu um pouco de sopro da morte. Se você quiser até fazer isso antes da hora, com o sopro da morte extra, você consegue extrair duas essências no cult canai. Com a recompensa que vem no baú da Feira Desafio, você não consegue. Com esses sopros extras, você pode pegar e extrair um poder lendário a mais aí, pra deixar mais redondinha na sua build. Outra dica que pode estar ajudando, aqui no capítulo 4 da jornada, existe aqui ó, receitas do joalheiro. Essas receitas normalmente você demora um pouco mais pra juntar. Então o que você pode fazer, vem aqui na Espirro e compra algumas dessas receitas, porque essas receitas aqui contam dentro daquelas que você precisa pra completar a jornada de temporada. Então você pode encontrar as receitas de gemas especificamente, mas você pode usar essas aí de anel e amuleto infernigno que contabiliza. Você tá na dúvida, vigia, como é que eu completo a minha build aqui? De um modo geral, armas vocês aprimoram pela terceira receita do cubo de canai, armaduras vocês, armaduras e off-hand vocês pegam na cadala, assim como anéis, e amuleto você torce pra pegar o certo, né? Só diferenciem-se o item que vocês vão pegar, o item de caçado. Então por exemplo aqui ó, o anel da grandeza da reja é um anel que você pega em caçadas, o conjunto do sábio é um conjunto que vocês conseguem no ferreiro. Uma dica extra é, quando vocês estiverem começando a fazer as fendas, se vocês tiverem a possibilidade, joguem sozinhos, porque vocês podem pegar o seu seguidor e equipar nele aqui ó, um conjunto do sábio. Esse conjunto não tem receita, você opôs o seu ferreiro pro nível máximo, ele já aprende. Então faça aí três peças pra colocar no seu seguidor, que ele já vai te dar sopros em dobro. E assim que possível você pega e coloca um anel da grandeza da reja. A ideia aqui é, eu não tenho ainda a receita do conjunto do can, que dá uma pedra angular a mais, mas aí eu posso usar por exemplo, uma calça e a luva do Deckard Can, que ele vai me dar a chance de ter pedras angulares extras, ao mesmo tempo que eu ainda vou manter aqui o bônus de sopros da morte. Então essa é uma build que pode ajudar vocês com o seu seguidor, pra vocês fazerem fenda nefalem. Então nesse começo vale mais a pena vocês fazerem solo as fendas nefalem por conta desses bônus. E talvez o principal objetivo dentro desse início de temporada era completar as proezas. Então se vocês forem ver, aqui nós temos... Eu joguei um pouco mais do que sete horas, então sete horas e vinte aqui, mas isso daí já foi o suficiente pra gente conseguir rankear aqui em três proezas. Então você vê aqui, a gente pegou ranking 15 no Avarento, pegamos aqui ranking 14 no modo chefe e ranking 19 no que onda. Isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto, porque mais pra frente na temporada, a ideia é que os outros jogadores que acumulem muito Paragon consigam ter muita vantagem em relação a gente dentro das fendas maiores. Só que a classificação de proeza tá aqui e ninguém tira a gente daqui, entendeu? Não dá pra passar mais a gente depois que a gente alcançou esse nível. Então eu vou passar pra vocês algumas dicas. Avarento, se você estiver jogando em grupo, assim que alguém encontrar um anel enigma, faça o anel enigma pra pegar a benção do acumulador da vareza, né? Da cobiça, perdão. O que a gente fez? A gente pegou e fez um monte de feina maior super speed ali pra upar essa benção do acumulador até o nível 50. E eu não tinha nem o anel da vareza, eu não tinha também nem o faixa de ouro. O que eu fiz? Eu tava na dificuldade de suplício 14, que era a dificuldade que eu conseguia tancar. E aí eu vim aqui na ruína de corvos. O que eu fazia? Eu vinha, eu só andava, eu só andava. Eu fiquei andando por um tempão. Vocês vão ver que vai deixar o caminho no mapa e tal. Vim andando, vim andando, vim andando. E a sacada é, conforme você vai andando, você vai pegar e você vai atiçar essas aranhinhas. Aí a hora que eu andei bastante, eu peguei e depois eu voltei. E aí no caso, a gente volta matando. Vocês veem que eu não tô com o anel da vareza, mas eu tô coletando ouro aqui. Até com um raio bom. Por quê? Porque eu coloquei raio de coleta no Paragon. Então, vocês estão vendo aqui, 23 milhões, 27 milhões, 31 milhões. Eu tava fazendo a dificuldade de suplício 14, então tava demorando um pouco mais pra juntar o ouro. 37, 39 milhões, 40 milhões. Vou pegar esse aqui só pra não perder o bônus de ouro. 45 milhões. É, eu acho que não vai dar. Mas ó, chegou perto, tá? Pra vocês terem ideia, o caminho que a gente andou. A gente não andou nada aqui e juntou já quase os 50 milhões que são necessários. É claro que existem algumas dificuldades. Por exemplo, o pessoal que joga nos consoles, é muito mais difícil de vocês acumularem esse ouro. Vocês não têm um contabilizador e tal. Dificulta. Então, peguem a sua bênção do acumulador assim que alguém do grupo conseguir aí um anel enigma. A segunda proeza aqui em questão é o modo de chefe. A partir do momento que criou o jogo, 20 minutos pra vocês derrotarem os chefes. Então, a gente fez em trio, né? O ideal aqui é você fazer em quarteto ou fazer solo. A gente fez em trio, mas conseguimos nos coordenar pra fazer isso daqui certinho. Então, qual que é a pegada? Quem tem mais possibilidade, quem é mais rápido, vai nos chefes que estão mais longe primeiro. Então, ai meu Deus, vamos lá, rompo cercos. Então, como eu tava de bárbaro e eu tinha as investidas, eu tinha a corridinha, eu fiquei encarregado de ir no rompo cercos. Ai o que acontecia é, eles falavam, ah, tô chegando aqui no chefe. Ai eu fazia, eu salvava o portal. É importante você ter uma habilidade que te torna irrefreável quando você for salvar portal. E eu já vou explicar como é que funciona o salvar portal pra vocês. A carinha me procurou, hein? Então, vamos lá, pegar aqui, ignorador com couro de ferro. Então, a pessoa avisava pra mim, olha, olha, eu tô chegando já no chefe. Mesmo que eu esteja no meio dos inimigos, se eu tiver uma habilidade que me torne imune a controle de grupo, eu consigo ainda assim teleportar. Deixa eu só encontrar inimigos, ó. Então, aqui tem inimigos. A pessoa avisa, ó, tô chegando no chefe. Eu ativo a habilidade e dou o portal. Tá vendo, ó. Eu não vou morrer. E eu consegui teleportar sem que eles interrompessem a canalização. Ai, vou lá, imagina que aqui eu tô no chefe. Derrotei o chefe. Ao invés de eu voltar com o T, eu vou apertar o M e vou clicar na cidade. Todo mundo tem que estar dentro da sala de chefe quando derrotar o chefe. E aí, quando eu entrar no portal, aqui, ó, tá vendo? Eu vou continuar de onde eu tava parado, onde eu tinha parado. Então, é simples de vocês fazerem isso com algumas classes. Com outras, você tem mais dificuldade, é claro. Dá só uma olhada se vocês têm alguma habilidade. E lembrou, né, pessoal? Eu já falei uma vez, mas, ó, você tem que estar dentro da sala quando tá no modo chefe. E se você não tem tanta experiência, não fica parando pra pegar item. Corre pra fazer logo. Mandou o aviso, já aceita, tá? E é basicamente isso. Se você estiver jogando em grupo e vocês veem que você já aceitou e tem alguém que tá com dificuldade de pegar portal, teleporta pra essa pessoa, pra limpar os inimigos, pra facilitar a vida pra ela, tá? Então, isso daí ajuda bastante também, pessoal, no começo da proeza aí, pra fazer o modo de chefe. E, como eu falei, dá pra você fazer sozinho. Tem vídeo aí no canal mostrando fazendo sozinho, não é difícil, tá? Lembrando que essas duas proezas, tanto a valente quanto o modo de chefe, vocês têm que estar no suplício 10, tá? Não precisa estar no suplício 13, 16, mas tem que estar pelo menos no nível 10. E eu recomendo que vocês façam aí no suplício 10. E lembrando também que não precisa fazer o vidian. E vocês têm um contadorzinho aqui, quando vocês forem fazer. Se vocês quiserem ter uma ideia de quanto tempo, se falhar, quanto tempo vocês demoraram, vocês vêm aqui, ó, aperta o Y, proezas, modo chefe. Ele mostra quantos chefes ficaram faltando pra matar dentro dos 20 minutos de jogo. E a última proeza aqui é o que onda, que essa daqui realmente não tem segredo, pessoal. Chega assim, a segunda gema lendária que normalmente a gente pega é o legado dos sonhos. Vai upando ela e você faz uma build cotoca ali, toda, toda torta. Mostrar a build que eu usei, que não tinha nada a ver. Então tá, essa build aqui, ó. Ó, é uma build, tinha item amarelo. Mas o que importava é, eu tava aqui com o anel, o legado dos sonhos no anel. Isso daqui, embora fosse uma gema de nível 8, ela tava me dando um bônus. Eu fiz rápido assim, porque eu queria ranquear. Mas se você upar essa gema mais e tiver mais itens lendários equipados, tá? Você vai ter um bônus muito maior. Eu só tinha esses aqui, mas eu poderia, por exemplo, ter alguns desses itens que a gente forja no ferreiro. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, vamos lá, braçadeira. Ó, tá vendo, ó. Eu tenho alguns itens que a gente pode forjar. Tipo essa daqui, ó, que você pega as receitas. Que embora você faça assim, meu, esse item não dá nada. Mas ele conta como um multiplicador de dano. Então isso daqui vai te ajudar a conseguir ter mais dano, porque você vai ter mais itens lendários. Assim você consegue fazer bem facinho essas três proezas aí que eu falei pra vocês. Por mais que essa seja a rodada, a gente chama de rodada da morte, né? Que a rodada é mais difícil. Mas, ó, avarento é fácil. Modo de chefe é fácil. Que onda é fácil. É só você ter um pequeno preparo e entender melhor como o jogo funciona. A nossa ideia depois é fazer aqui o corredor, tá? E quem sabe aí a gente faz uma aula. Só sete pessoas fizeram o corredor. E quem sabe aí o Messias do Universo. E só uma pessoa fez. Aliás, é Messias do Conjunto. Ninguém fez ainda, ó. E se você chegou aqui ou é porque você tava dormindo ou é porque o conteúdo de algum modo te entreteu. Então se quiser ajudar, deixa sua curtida porque ajuda pra caramba. E eu espero que vocês estejam tendo uma excelente temporada 27. E eu deixo meu agradecimento aqui pros nossos amigos do Apoia-se que tornam isso possível. Então, muito obrigado. Caso vocês queiram colaborar a partir de R$5 por mês, tem o link aí na tela e na descrição. Lógico, apenas se eu não for fazer falta pra vocês. Vou deixar também a playlist aí de vídeos da história da franquia Diablo. Caso você queira conhecer mais um pouquinho da história da franquia. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Vigivo, ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!